Olha aqui pessoal, aí hoje nós estamos preparando, eu vou fazer aqui suco de uva integral Aí aqui tem uma caixa de uva, isso aqui é uva Isabel, ela é bem escurinha, aí já foi lavada, higienizada bem, aí nós para lavar a gente coloca na água sanitária, né, de molho, água com água sanitária, tá? E a gente deixa de molho um pouco e depois lava bem, escorre e coloca para erventar, aí depois deixa ela cozinhar Depois bate, aí eu vou soltando ela assim, depois bate ela com o suco integral, que não vai nem uma gota d'água É só a uva mesmo, aí eu tenho outro canto desse de uva, aí não sei se eu faço tudo de suco Aqui tem uma caixa de uva, olha aqui pessoal, isso aqui é a uva, que eu coloquei agora há pouco, né? Ajudei um pouquinho com o mixer só para acelerar o processo de dissolver a uva, os grãos, os caroços da uva, né? Olha, que cor bonita que ela fica, né? E a uva é uma fruta assim, muito rica em vitamina E depois eu vou colocar aí na descrição, aí eu vou colocar os benefícios da uva, tá? Olha aqui que bem, aí ela já serveu, você pode ver que mudou a coloração dela, né? Aí eu vou esperar esfriar um pouco, para depois coar ela, tá? Aí depois eu vou estar mostrando para vocês Olha aqui Olha aqui, pessoal Essa aqui é a primeira panelada que eu cozinhei da uva Para fazer o suco Aí eu estou passando assim, olha, na peneira Eu vou peneir lá bem Aí está passando o suco aqui Olha aqui Curinho, integral, sem nenhuma Não coloquei nem um pouco de água aqui Curinho, curinho Curinho E aqui, olha Depois eu faço a segunda panelada Cada panelada dessa é uma caixa de Uma caixa de Esse aqui também Eu vou cozinhar tudo Eu ia fazer um pouco de 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 geleia Mas eu tenho mais, eu vou congelada Não precisa Aí depois eu faço geleia Aí eu vou cozinhar isso daqui Aí depois no final Vamos ver, né? Quanto que vai render Duas caixas de uva Quanto que vai render de suco Olha aqui, pessoal Essa aqui é a segunda panelada de Uva Que está fervendo Para fazer o suco integral Aí agora eu vou dar uma Ó, que ferveu Aí para adiantar Eu vou dar uma Quebrada assim com o mixer Para adiantar Aí depois passo na peneira Tá? Aí depois eu vou mostrar o resultado Para vocês Olha aqui, pessoal O tanto de suco que deu Isso aqui é o suco integral Olha Mas olha A espessura que está isso Olha aqui Olha Isso porque ainda está morno Olha Olha como está grosso Eu acho que a hora que for Para tomar Vai ter que diluir um pouco em água Olha Que delícia Esse é o suco integral, né? Puro, puro, puro Nada de Nem um pouco de água Só o caldo da uva Olha Que delícia Aí agora eu vou Embalar ele para congelar Isso aqui é o que sobrou Da uva Foi tirado o suco integral Aí sobrou isso aqui A semente Um pouco da casca E ficou Aí isso aqui Eu não vou jogar fora, não Aí no outro vídeo Vou mostrar para vocês Como que eu vou aproveitar Essa casca da uva Tá? Olha aqui, pessoal Suco de uva integral Aí espiou um pouquinho Ainda está morno Mas Não dá para esperar mais Aí agora Eu já Coloquei aqui na embalagem Para congelar E vou colocar no freezer Porque agora já é de noite Vou colocar assim no freezer Tenho medo de deixar assim fora do freezer E estragar Deu Cada embalagem desse aqui Deu um litro por fim Quase Então são Três, cinco, seis Quase sete litros Esse daqui é suco integral Tá? Aí eu vou congelar E Daí depois eu tiro da embalagem Aí fecho o plástico E tiro desse Desse bote Então ele pode salvar E dar o formato Aí depois eu posso Olha aqui, pessoal Aqui então É o Quem sabe O suco de uva Sem ação de água Nem de açúcar Um do muro Olha Então deu Tenta embalagem Assim De um litro e pouco Cada um Então esse é o resultado De É a quantia Que resultou Num Suco integral De duas caixas De uva Isabel Tá? Então era isso Pessoal Até a próxima Faz aí É O suco de uva Tem muitos benefícios Tá? Eu vou estar passando A relação dos benefícios Completos Na descrição do vídeo Tá? Então vai lá Que vocês vão ver Certinho Os benefícios Da uva Do nosso organismo Tá bom? Então era isso Pessoal Dá um like Compartilha Se inscreve aí Tá? E até a próxima Deus abençoe A todos Tenta 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 Tenta